Como mudar o idioma do Shotcut para português? Nesse tutorial, vamos mostrar passo a passo como fazer. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e clicar no sininho, selecionando a opção Todas as notificações. Se ao abrir o programa Shotcut, você identificar que o idioma está em inglês, para alterar para português, faça o seguinte. Com o Shotcut aberto, clique nesse menu à esquerda da parte superior, em Settings. No menu, coloque o ponteiro do mouse em cima da opção Language. E nesse submenu, procure o idioma Português Brasil e clique sobre ele para selecioná-lo. Nessa pequena janela, o programa informa que para atualizar o novo idioma, é necessário reiniciar o Shotcut. Portanto, clique no botão Yes para reiniciar o programa com o idioma Português Brasil configurado. Agora, o Shotcut foi reiniciado e como vocês podem ver, todas as configurações estão do idioma Português Brasil. O link do tutorial completo em texto e todas as informações estão na descrição do vídeo. Caso tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica, deixe o seu comentário abaixo.